E aí, como é que você está me trazendo mais um vídeo de ar aqui no canal pra vocês, galera? Diretamente de nossa série no NAC, galera. Eu tive que dar um backspace aqui porque eu não tô aguentando o meu FPS na base, galera. Mesmo esse FPS ficou horrível, galera. Olha só, tô com 12 de FPS. Ai, meu Deus do céu! Mano, esse daqui é o meu dragão, galera. Olha o quanto o meu dragão é bonito, na moral. Na moral, a gente vai ter que... Vai upar ele, galera. Ah, ele era um filhote que eu peguei aqueles dias. Não sei se eu acho que eu mostrei pra vocês ele, né? Bebê, quando eu peguei ele. Tem também outro azul aqui, ó. Tá, deixa eu botar o backspace, vai. Banguela, nasceu igual do Draco. Deve ter sido o filhote dos dois. Olha só, na incubadora... Calma, deixa eu fechar rápido antes que eles inventam isso aí. Na incubadora temos um Dodorex aqui, ó. Paradão. 889. E um... Oxe, os dois são 889? Ó, o Dodorex já pegaram. O Dodorex já... Não, pera, não pegaram, não. Quanto tempo esse ovo aqui? Ixi, vai demorar, rapaz? É, no... 870, galera. E o dragão, 889. Nossa, é um bichinho bem legalzinho, galera. Mas... Tem mais fortes. Aquele meu que tá lá de fora, ele é fortão. Inclusive, a gente vai lá upar ele agora, galera. Deixar ele blindão. Eu não vou botar ele de ataque, eu acho, eu não sei. Deixa eu fazer ele de speed, galera. Porque... Ataca a gente tem o... O primórdios. A gente não precisa de mais bicho de ataque, até onde eu imagino. Beleza. Nossa, meu Deus. Olha que dano é esse. Olha que dano! Toma, suas miséria. Toma. Rapaz, mas por outro lado... Eu acho que um daninho não faria mal, né? Opa, tem um macacão. Opa, tem um macacão. Aquele macacão... Ai, vira a câmera. Ó, passaram as fundações pra... Toma. Passaram as fundações, galera. Eita porra! 8... 2, 2, 5 o Mega Ptex. Tá, eu vou aumentar um pouquinho de dano só. Não vou aumentar muito, não. Eu não sei, pra falar a verdade. Eu não sei como é que eu monto esse dragão, galera. Tô bem na dúvida. Porque dano de dragão é bem bostinho. Vocês tão vendo aí? Acho que eu vou deixar ele misto. Vou botar full dano, nem nada do tipo. Vou botar ele misto. Beleza. Ao menos é absurdamente forte e fácil de matar os bichos. Tá, vamos lá. Hora de começar a aumentar um pouquinho de speed. Tá aí imprintado. Beleza, 200 de speed. Aumentar um pouquinho de vida. Ele ainda tá alerta, pra ser sincero, galera. Vamos... Opa, ele mais. O que a gente acha uns bichão. Tinha um alface abertuva que eu já dei uma volta no mapa. Pra ver como é que tava. Tinha um alface abertuva aqui na montanha. Aqui, ó. Sabia? Eu não me engano do que eu vejo. Eita, porra. O bicho pulou pra me bater, véi. O bicho tá com raiva da gente. Nossa, olha esse aí, véi. O servo tá muito cheio de... Tá com umas bases muito grandes. Daí fica dando esses lags insano. Vamos lá, vamos ver quanto tempo não vai demorar pra matar esse bicho arrancando isso e tudo que ele tá arrancando, hein. Morra, miséria ruim. Foi. Morreu. Beleza. Deixa eu ver o que a gente pode colocar. Vou botar um milhão de vida. Tá, não conseguimos chegar a um milhão. Mas chegou bem próximo. Cadê aqueles 50 milhões de Megapotex que eu costumo ter aqui? Preciso deles agora. Pra gente dar uma roupada hardcore. Eu costumo ter aqui também. O dragão vai ser fácil achar. Porque é voando, né, mano. No chão é tão complicado. Mas voando é mais tranquilo. Beleza. Beleza. Calma aí. Oxe. Tem um Rex caído ali. Tô passando de boa. Depende de ver um Rex caído, dormindo. Tirando uma soneca. Tum, 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 tum. Oxe. Tem um Rex baby aqui. É isso mesmo? Não é um anquilo. Achei que fosse um Rex baby. Lol. É... Vem cá, Rex. O spawn tá bem fraquinho. Tive que recorrer a você, cara. Me desculpe. Opa! O que é isso aqui que tava na minha frente? Que acabou de morrer. Era um alfa mamute. Não é mais. Vem nos Rex malucão lá embaixo. Dá até uma travada. É um Drake de gelo aqui. É um Drake de gelo aqui. Cadê você, miséria ruim? É muito ruim ver o level desses bichos. Ainda mais que eles não param. 4, 9, 5. É um level bom. Mas vai morrer. Vai morrer. Vai morrer porque eu sou ruim pra caralho. Falou. Caraca, adrenou quase minha estamina inteira. Beleza. Não tem Mega Ptex, cara. Que loucura. Isso é lenda. Ou o pessoal tá matando, ou sei lá. Caraca, Mega Ptex. Mega Ptex eu vejo direto. Trouxe centos milhões de Mega Ptex no mapa. Já chegou no milhão. Chega nos dois mil de mili. Essa vai ser só Speed, galera. Eu acho que tá com Speed razoável. Deixa eu ver como é que tá o dano dele também. Pra gente saber se tá bom. Se ele já tá avisado, o fato é amável. É isso mesmo? Não, né? Não. Eita. Agora ficou rápido mesmo. Opa. Olha o que que ele achou aqui. Vem cá, bichão. Vamos conversar aqui. Tem outro. Cadê seu irmão? Geralmente você tem um irmão pra te ajudar. Cadê ele? Jame ele lá. Jame ele lá, rapaz. Cadê ele? Cadê seu irmão? É um alfa mamute aqui também? É isso mesmo. Procede sem formação. Não é mais. Isso aqui é uma alfa. Essas cores de jantava. Jesus. O bagulho é idêntico, galera. Nenhum macaquinho a mais? Nenhum, nenhum? Vem cá, Reco. Você vai servir como macaco por enquanto. Você também. Pensei de ter visto outro aqui. Mas não vi, não. Beleza. Não sei se eu aumento mais dano. Agora eu tô na dúvida, Master. Se eu aumento mais speed. Ele já deve estar quase level máximo. Beleza. Vamos caçar o último Megapotec que você deve ter aqui na nossa montanha. Tranquilão. Na verdade, vamos ali. Ali costuma ter bastante também. E aí, negado. Tô chegando. Tô chegando pra balar. Uh! Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Quem é que tava brincando aqui? Que era o dono da brincadeira. Fala pra mim, maluco. Quem era? Beleza. Esperar a stamina recarregar. Caraca. Eu acho que não precisa de mais melee, não, galera. 313 de speed. Beleza. Megapotec, cadê você? Nossa, vocês estão de seus drake... Ah, é. Deve ser de gente, porque tá voando muito calminha ali. Beleza. Caraca! Que que era isso, velho? Vocês fizeram uma chacina de pinguim contra um pinguim só. Tá tudo passando fome. De 50, é lobo matando um pinguim ali, galera. Vocês viram? Povo ruim, velho. Botaram 50 lobos batendo no pinguim, mano. Caraca! Cadê os macacos? Cadê os macacos? Me mostra cadê os macacos. Ali os macacos. Achamos o macaco. E aí, cumpadre? Tudo beleza? Tá, pô. Tem um recos ali vindo também. O loucão das ideias. Então, tinha. Ó, tem outro macaco ali. Isso aí, gostei, gostei, gostei. Vem cá, macaco. Vem ajudar seu irmão aqui. Seu macaco. Vem cá. Ajuda seu irmão aqui. Tô precisando de ajuda aqui. Não vai ajudar não. Caraca, que otário. Não ajudou o irmão dele, não. Vou assistindo ele morrer. Olha que otário. Ele nem vai vir brigar comigo mesmo. Tá um pouquinho difícil de... Parar esse bicho pra bater nessa miséria desse macaco. Esse macaco aqui é level alto. Começou a sangrar ainda. Não, não quero nem ver. Eu quero só ver depois que ele morrer. Porque eu não quero ficar triste. Vai ser uns 560. Oxi, 430 mesmo. Bem bostão assim mesmo. Me tancou pra caraca. Tinha só vida nesse bicho aí. Tá, acho que estamos level máximo. Beleza, estamos level máximo. 3-3-3 de speed, galera. Metade do meia-meia-meia. Que doideira, hein? Credo. Ainda bem que é só metade, galera. Tá. Porque a gente já pode voltar pra casa. Não tem muito o que fazer, galera. Dragão já tá level máximo. Tava dando uma volta no mapa. Mostrando as bases. Mas não tem nenhuma muita base, não. Ah, só tem duas tribos fortes. Eu vou dar uma olhada ali. Cadê? Aqui. Néria dos carniços pra ver se não tem uma base. Eu não vou colocar quando eu não olhei ainda. Eu não vou te matar, não. Eu vou deixar você viver. Tem base aqui? Pela primeira vez na história da Terra não tem uma base aqui. Tem um projeto ali só. Não é base, base mesmo. Ah, nossa senhora. É alemão ainda. Oxê. Ah, esse aqui foi o que a gente raidou lá. Bad boys. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? Não sei o que lá for you. Cara, os caras foram raidados porque deixaram a base aberta, mano. Na moral. Deixaram essa daqui aberta agora também? Facilitar a nossa vida? Deixaram nada. Mas esse aqui é só de torre. Não tem nada, não. Caraca, que tragédia, né, mano? Ser raidado porque esqueceu a base aberta. Beleza. Muitos rex. Nada mais que muitos rex. É, ninguém tá fazendo mais base ainda dos carnívoros, mas não. Acho que já não viram, já não viram, já não é mais ponto de base. Essa montanha que costuma ter. Algumas, muitas vezes, tinha base nessa montanha. Mas dessa vez não tem. Galera, é o seguinte, eu quero ir ver a base do pessoal da água ali. que eu estou com suspeitas. Falaram que tem um pessoal raidando no server ainda. Não sei quem que é. Oxe. E aí, Weven, você vai subir aí ou tá difícil? Tá, não tem mesmo, não. Tiramos tudo daqui, ó. Tá spawnando a sílica bonitinha. Tá tudo padrãozinho aqui. Não tem nada de mais aqui, não, cara. Não nessa caverna. Talvez em outros. A gente não sabe. Tem que dar uma olhada nas outras depois. Vamos embora. Sai de saga, moleque. Vrau. Vamos embora pra casa. Chega de nos aventurar na neve. Deixa eu ver se falaram alguma coisa no chat. É um escorpião azul. Viu uma parada estranha ali em cima da pedra? Não tava entendendo o que que era. Beleza. Não estou vendo nada de mais. Vamos embora pra casa mesmo. Tem que fazer mais, não. Fizemos o que tinha de fazer já. Vamos tragar um fulzão. A base maior que tem aqui no server, galera, tirando a gente, é o pessoal da Vikings aqui. Eles estão bem fortes. O Celestial quase não tá spawnando no mapa. Chegamos na sofrência de lego. Olha o tanto de bicho, cara. Meu Deus. Olha só, galera. Caraca, mano. Chegamos, galera. Então é o seguinte, galera. Nosso vídeo já ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Olha, tem um dragão embaixo da fundação. Ah, não. É porque não renderizou direito. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, maroto. Se você não for inscrito, se inscreve, galerinha. Valeu, falou. É noizinho. Vamos nosso dragão até o máximo. Olha a nossa ovelhinha andando lá dentro. Nossa ovelhinha roxa. Fui. E aí Valeu. Valeu.